Música Bom dia, pessoal. Primeira coisa que eu queria pedir pra vocês. Hoje a gente tem um monte de coisa legal pra falar aqui. E eu gostaria de ser interrompido. Porque tem um monte de coisa que eu vou falar aqui que a maioria das coisas que estão aqui vocês não são obrigados a saber. Já começa logo de cara. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, levante a mão e me interrompa. O objetivo é que todo mundo consiga aprender alguma coisa legal aqui, compartilhar um pouco do que eu aprendi estudando aí. Então, por favor, não fique com cara de paisagem. Levanta a mão aí. Não entendi essa parada. O que é isso? Ou se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Não tem problema. Então, acho que todo mundo ganha com isso. Mas vamos lá. Bom, eu, como o Robson falou, eu sou o QMX. Poucas pessoas me conhecem por Douglas. Eu trabalho na Red Hat, mais especificamente na parte da DJ Boss, mesmo a parte de Java da Red Hat. E não só na parte de Java. Basicamente, o projeto que eu trabalho é o Aerogear, que é tentar resolver as questões de como fazer desenvolvimento mobile usando o back-end, não só do JBoss. Em geral, como que a gente casa o mundo do Enterprise, que anda devagar, que é burocrático, com o mundo dos dispositivos móveis, que anda muito mais rápido do que a gente está acostumado. Sou o criador desse projeto aí, o DINJS, que é um compilador de JavaScript para bytecode Java, usando os recursos lá do Java 7, de invoke da NM, que coisa do gênero. E cometer do jRuby, projeto que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente, que é para rodar Ruby na máquina virtual Java. O coraxa caiu. E uma das coisas que eu acho mais importante ressaltar, além do fato do... Pronto. É que eu sou um cara viciado em open source. A minha história com open source começou há bastante tempo e eu posso dizer tranquilamente que isso mudou a minha carreira totalmente, desde o ponto que eu comecei a me envolver com open source e tenho nitidamente um antes e depois. Então, se você quer dar uma turbinada na sua carreira, quer ter um prospecto diferente do de ficar trancado no escritório, é um investimento que dá retorno. Com certeza. Mas vamos lá. Primeiro disclaimer, meus slides estão em inglês, apesar de eu estar falando em português. Goste de inglês ou não goste é a língua franca da nossa área. Se você quisesse ter alguma chance de sair um pouco da média, tem que saber inglês. Então, mesma coisa, vale o aviso anterior. Não entendeu alguma coisa que quer seja que esteja escrito o que eu estou falando, me interrompe e pergunte. Não tenha medo de perguntar. Mas vamos lá. Quando a gente fala de JVM, a gente pode ter várias coisas que vêm à cabeça. JVM pode ser um amplificador da marcha. Muito bom, por sinal. Mas, na real, a gente está falando de uma máquina virtual. A máquina virtual Java. Que ajuda a gente e permite que a gente consiga rodar aplicações Java em nossas máquinas em geral. Só que, assim, o pessoal costuma falar muito que Java, ah, porque Java, alguns olham como sendo uma fonte de dinheiro, sem fim, porque desenvolver com Java, normalmente, está envolvido com gravata, e terno, e dinheiro, trabalho chato, mas ao mesmo tempo que paga bem. Mas, Java não necessariamente é uma coisa evil, uma coisa ruim. A verdade é que eu já tive vários problemas e, sério, o fato de estar trabalhando com Java não é um problema. Muita gente acaba achando que, ah, eu estou falando de Java para uma galera que está aqui interessada de ouvir de linguagens dinâmicas. A real é que a gente aprende muita coisa quando a gente começa a olhar para as outras tecnologias que estão um pouco para trás ou que não necessariamente estão sendo a coisa da moda ou a coisa que a gente se divertiria mais. A JVM é uma máquina virtual baseada em pilha. Alguém aqui nunca viu uma calculadora HP daquelas tradicionais? Nunca? Todo mundo já viu, todo mundo sabe do que eu estou falando. É aquela bonita calculadora que faz as coisas de uma forma diferente. Se eu for somar um mais dois em uma situação normal, eu escreveria nessa anotação. Mas para um tipo de calculadora com pilha, normalmente eu vou colocar a operação primeiro ou colocar os operandos primeiro e depois chamar a operação. O que eu tenho aí no final das contas? É o bom e velho Lisp aparecendo de novo. De certa forma, eu consigo representar quase tudo usando essa anotação de ou colocando o que eu quero operar antes e os argumentos depois, ou o contrário. Primeiro os argumentos e depois a operação que eu quero fazer. Esse Zong é Oh My God com Z na frente. Fez sentido? Nossa, Lisp? Como assim Lisp? Vamos olhar um pouquinho para a nossa pilha aqui. O exemplo mais feijão com arroz. Vou colocar o primeiro argumento, mandei ele empurrar o 1 para a pilha, depois eu mandei empurrar o 2 para a pilha, aí olha como é que minha pilha ficou. Já está com dois argumentos lá, com o 1 e o 2. E agora eu vou fazer a operação de somar esses dois caras. Ele vai consumir os dois caras que estão na pilha e vai me deixar o resultado lá no topo da pilha. Funcionamento mais do que básico de uma máquina baseada em pilha. E agora a gente vai olhar um pouquinho para o bytecode Java. Como que seria a mesma operação, só que dentro do bytecode Java? Vou pegar e empurrar o 1 para a pilha. Note que eu tenho aí uma instrução que é específica da máquina virtual Java. Põe o cara para a pilha. Depois eu empurro o 2 para a pilha. Olha, outra instrução específica só para 1 e 2. Isso aqui existe pelo fato de que a máquina virtual Java é muito preocupada com performance para um monte de coisa. E percebeu-se que era muito comum o cara empurrar 1. Empurrar 1. Eu estou fazendo, eu estou precisando de duas coisas para colocar o número 1 na pilha. Isso é tão comum. Pensa lá num loop de um for que você faz, que vai incrementando de 1 para 1. é tão comum essa operação de colocar 1 que eles colocaram uma instrução específica para poder ser otimizado isso a nível de hardware. Então eu consigo ter um monte de vantagens aí de performance. E aí depois eu vou fazer a soma desses dois caras aí e beleza, tem o meu resultado ali em cima. E a gente está falando de um negócio de baixo nível para caramba, falando de bytecode. Por que cargas d'água eu tenho que me preocupar com bytecode? Pior, se você olhar com mais calma, você vai ver que lá na pilha eu estava colocando iConst1, iConst2 e depois eu chamei um iAd. A questão é eu tenho que especificar o tipo da coisa que eu estou passando lá, eu sou obrigado a informar que é o inteiro. Isso porque a máquina virtual Java ela é estaticamente tipada. Isso é uma realidade, quer a gente goste, quer a gente não goste, nós sendo pessoas que gostamos de linguagens dinâmicas, isso é meio triste, de certa forma. E aí eu pergunto, estou somando esses dois caras aí, um mais dois, um é um inteiro, pessoal? É ou não é? Depende, depende de onde, né? Essa que é a grande questão, se a gente parar para pensar em Ruby, um ele não vai ser um inteiro, um ele vai ser um objeto, da classe fixnum. E aí a coisa já lascou completamente de vez, porque tudo que eu tinha de noção do que, ah, isso aqui é, sempre vai ser um inteiro, ele sempre vai se comportar desse jeito, foi para o vinagre. Isso é o que faz o pessoal de Java ficar desesperado, falando, nossa, esse Ruby não é confiável, qualquer pessoa pode chegar lá e mexer nas minhas coisas, depois eu vou somar dois mais dois e vai dar cinco. Resumindo, de fato, em Ruby, todas as coisas são objetos, tudo bem, quase tudo, mas ninguém precisa saber disso. Então eu vou pegar e vou levar orientação objeto para um outro nível. Quando eu estou pegando e mostrando para você que o número um é um objeto, a gente vai começar a pensar em uma coisa um pouco mais além. Pessoal, o que é orientação objetos? Como que a gente pode resumir da forma mais simples possível? Usar classes? Se fosse isso, então lascou, porque JavaScript não usa classes. a gente faz orientação a objetos com herança de protótipo. Quando a gente fala de orientação a objetos, é essencialmente troca de mensagens entre objetos. O pessoal pode falar que é chamar método, que é invocar método, mas não. Na essência, na essência, um objetinho manda uma mensagem para outro e eles interagem entre si. O fato é que o Java é um dos grandes culpados de ter denegrido a ideia do que é orientação a objetos, porque a linguagem tem um cheiro muito forte e imperativo. Aí você acaba prejudicando mesmo o entendimento. Mas vamos lá. Quando eu estou fazendo o 1 mais 2 em Ruby, na realidade eu estou fazendo isso, chamando o método mais do objeto 1 e passando um argumento, que é outro objeto. Até aí tudo bem? Ruby tem um recurso interessante que permite que a gente mande mensagens para os objetos sem ser chamando direto. Eu tenho como passar a mensagem como argumento. Aí a coisa fica mais interessante ainda. Isso aqui ainda funciona. Vamos mandar uma mensagem para o objeto 1 passando um argumento. Qual que é o resultado disso aqui, pessoal? O resultado direto é vamos tentar escrever isso em Java? Vamos lá. Tem um método, uma assinatura de método aqui, mais, que recebe um outro objeto. E isso aqui é isso aqui, basicamente para receber lá um mais. Só tem um problema, isso aqui dá erro de sintaxe, porque no Java as coisas não são tão bonitas como no Ruby e no Python e a gente tem uma restrição séria. Aí eu pergunto, por que eu não posso pegar e definir o método mais dos meus objetos? A minha vida ia ser tão mais fácil? Mas é, a verdade é que a gente gosta de Java, Java é uma linguagem muito legal, mas a linguagem Java é limitada. E a parte mais legal desse estudo é que o fato da linguagem Java ser uma linguagem limitada não tem problema. Está tudo bem, eu vou deixar Java para quem precisa de Java. Porque se a gente tem outras linguagens que tem uma orientação a objetos um pouco mais bacana ou que tem funcionalidades que fazem a nossa vida melhor, porque se você já teve a experiência de desenvolver uma aplicação em Java e depois foi para uma aplicação em Python ou uma aplicação em Ruby ou uma aplicação em JavaScript que seja, normalmente a sensação que você tem é que a produtividade aumenta muito. O que que ele é? Não, a linguagem Java é uma linguagem verbosa mesmo, não tem como fugir. Para a gente resolver o problema lá do Java, no Jhub, por exemplo, a gente não pode criar um método mais dentro da classe lá, então eu sou obrigado a fazer alguma gambiarra desse tipo. Crio lá um método com uma anotação e eu vou ter que colocar isso num hash map em algum lugar falando que mais é op plus. Sim, isso é triste, mas é assim que funciona. E claro, não preciso nem falar nada, olha o tanto de coisa que eu tenho que escrever. E aí, lógico, finalmente eu vou e consigo fazer a minha operação. Tenho lá um objeto que representa o número 1, outro objeto que representa o número 2 e eu faço a soma e isso vai funcionar numa boa. Aí, por que que eu tenho que ter esse iRubyObject pra lá e esse monte de coisa declarando o tipo o tempo todo? A grande e principal razão disso tudo é justamente porque Java é uma linguagem estaticamente tipada. Lembra do iEdge que eu tinha que passar lá antes? Eu tenho que passar os tipos toda santa vez que eu uso esse negócio. Consequentemente, se eu tenho um iRubyObject, a razão é simples, isso é culpa do Ruby. Não é culpa do Java. Porque tudo em Ruby é o meu objeto. A restrição do Java é eu tenho que informar os tipos. Então, ok, eu vou ter que ficar passando o iRubyObject pra todo canto. Não tem como fugir. Voltando pra nossa máquina virtual Java, ela precisa dessa informação não só na hora de executar a aplicação, mas eu preciso saber dos tipos, todos os tipos durante a compilação. ou seja, quando eu vou pegar um código Ruby e vou querer armazenar ele em forma de bytecode, eu preciso ter esse raio da informação lá de iRubyObject pra lá e pra cá escrito no bytecode. Isso é legal do ponto de vista de performance, porque a máquina virtual Java, a partir do momento que ela tem informação dos tipos, ela consegue tomar um monte de decisões bacanas que tornam nossa vida muito mais fácil. A gente consegue, a máquina virtual Java, por exemplo, pode perceber que você não está usando alguma coisa ou então que você está usando alguma coisa demais e ela mesma toma as decisões de otimizar seu código lá à vontade, sem medo de quebrar o seu programa, já que ela tem um monte de informação. Informação demais. Pessoal, onde que um método vive? Qual o lugar que um método fica? Um corpo de código que eu preciso escrever? Pensando em Ruby ou pensando em Python, que nesse caso o princípio é o mesmo. Esse código que eu vou colocar lá, se você pegar e rodar isso aí em Ruby, você vai ver lá, eu posso fazer uma chamada methods para esse objeto aqui e ele vai me dizer quais são os métodos que esse objeto tem. Pessoal, esse objeto aqui é o quê? É uma classe. Porque em Ruby tudo é objeto, a classe também é um objeto. E eu consigo ter lá uma lista de todos os métodos que essa classe tem. Isso aqui não é tão problema quando você pensa no mundo Ruby. Agora vai para o mundo Java para você ver. A consequência imediata disso é que a gente pode dizer que toda a classe é como se fosse um mapão. Faz sentido? Um hash pensando do lado do Ruby. Não, querendo ou não é uma associação. Eu tenho um método mais que tem algum objeto mágico lá que tem a implementação desse objeto. Poderia fazer assim como uma proc ou como um âmbida ou qualquer coisa do tipo. sendo isso voltando para o mundo Java outra vez. Ihub Object é uma interface genérica para objetos. Se você olhar nessa interface não vai ter um método mais. Primeiro porque eu não posso ter isso no Java e em segundo lugar porque isso aqui só está descrevendo um objeto não está descrevendo um fixnum. Então para eu poder fazer essa gambiarra entre aspas e chamar um método nada a ver dentro do meu objeto Java sem ter a informação do tipo o que eu preciso fazer? Ter um método especificado nessa interface chamado callMethod ou qualquer coisa do gênero e aqui eu vou passar um contexto mágico vamos esquecer esse cara aqui por enquanto porque isso aqui é necessário por causa do Java é muito mais detalhe de implementação do que qualquer outra coisa e aí eu passo o nome do método que eu quero invocar. Internamente esse cara tem um HashMap lá um mapão mesmo com a implementação de um método que no caso do jRuby a gente chama de Dynamic Method e aí eu vou trazer esse cara de volta à vida e aí eu consigo invocar ele. O que está acontecendo aí na realidade tem alguns passos que a gente tem que seguir para entender como que esse código essa soma de 1 mais 2 é executado. Eu primeiro pego o objeto que eu quero fazer a operação faço um lookup de hash que é uma operação que teoricamente seria rápida mas na prática sim isso é custoso isso é lento depois eu busco o contexto onde minha operação está acontecendo porque em Ruby eu posso ter blocos consequentemente toda vez que eu crio um bloco ele vai ter que olhar em volta desse bloco quais são as variáveis que estão disponíveis para ele poder pegar aqueles valores e fazer com que eles estejam disponíveis dentro do bloco. Depois que eu fiz toda essa coisa de olhar o contexto olhar quem está em volta pegar buscar o nome do método invocar aí finalmente eu faço a invocação porque eu pulei um passo e talvez eu lucre no final talvez o fato é que tudo isso demora demora bastante come um monte de recursos e aí eu pergunto e se eu pudesse em vez de eu ir lá naquele objeto buscar qual que era o método que eu queria eu tivesse um jeito de ensinar a JVM como chegar no objeto que eu quero como chegar naquela instância do método então ao invés de eu falar a JVM quando eu chamar eu tenho que ir lá eu tenho que fazer o lookup se a JVM vê um mais ela já sabe qual é a instância ela nem pergunta para o objeto já devolve logo e já executa se eu tivesse um jeito de fazer isso meu código Ruby ia ficar muito mais rápido o meu código Python lá na implementação do JITON com certeza ia ficar muito mais rápido e se eu pudesse dar para a JVM mais informação do código que ela está rodando porque por exemplo quando eu tenho lá um iRub object se você olhar na implementação do JRub e se não me engano no JITON você tem o PyObject também é um saco de objetos é um objeto que tem mais objetos e a única informação de tipo que você tem é que é um PyObject ou que é um iRub object isso é uma lama porque você tem que ficar dando instância off para saber que tipo que é para poder fazer alguma coisa ou outra isso é um terror é um terror mesmo é muito ruim se eu der mais informações para a JVM se eu tivesse um jeito de fazer isso pois bem agora eu tenho um jeito de fazer isso e por causa do projetor eu não tenho mais o slide bonitinho mas a ideia era ficar em uma linha só eu tenho invokedynamic o invokedynamic essencialmente resolveu um grande problema que a gente tinha eu era obrigado a dizer todos os tipos eu tinha que falar aqui vai um iRub object pois bem com o invokedynamic eu não preciso mais fazer isso em tempo de compilação e aí está a grande sacada presta atenção a Magna Virtual Java ela continua sendo estaticamente tipada só que a grande diferença é que aqui a gente pediu licença e falou só que eu vou te entregar um bytecode que tem um monte de informação de tipo que é um lixo que você não precisa se preocupar que não vale absolutamente nada aqui não conta a única coisa que eu estou te dizendo é que eu tenho x argumentos que eu vou te passar e que eles são object ah mas não interessa é object passa lá e deixa e se vire pois bem o funcionamento do invokedynamic é essencialmente isso eu corto toda a informação de tipo que eu era obrigado a fornecer e deixo isso para alguém cuidar depois e a gente vai ver com mais calma não se assustem com esse slide esse slide tem a chave de tudo esse aqui é a chave de tudo mesmo ele ali começou a rir porque quem fez quem teve essa ideia aqui foi o Charlie Nutter um dos principais desenvolvedores do jhub isso aqui foi uma sacada genial porque a gente tinha uma dificuldade absurda para explicar como o invokedynamic funcionava porque não tinha nenhum paralelo para fazer isso faz todo sentido e aí eu te pergunto a gente tem invokedynamic bytecode targetmethod methodhandles bootstrap method tem um monte de informação aí um monte de informação o que que é isso que porqueira que é essa é muita informação e um monte de coisa que de certa forma não faz muito sentido para a gente vamos dissecar isso com calma para conseguir chegar a algum entendimento melhor primeiro a primeira vítima methodhandles os methodhandles não é nada mais nada menos do que isso quem sabe o que é isso o que é isso aqui estou declarando um ponteiro mas que tipo de ponteiro não é um ponteiro comum então não é um ponteiro para inteiros é quase quase isso é um ponteiro para uma função que retorna inteiros daqui é o bom e velho ponteiro de função do C então a gente já tinha evoluído há alguns anos a gente já estava trabalhando com linguagens de alto nível não tão alto nível como Ruby ou Python já era alguma coisa um pouquinho melhor mas a gente caiu de volta para o C eu estou zoando o C mas eu gosto de C bom eu estou de volta aqui para a ponteira de função alguém aqui não sabe o que é ponteiro de função? todo mundo sabe posso ficar tranquilo? beleza temos um ponteiro de função aí bom e velho ponteiro de função esse troço existe há muitos anos eu não faço nem ideia de quando começou essa história mas aí a gente vai ter que voltar um pouco para o bytecode para entender como que isso funciona a gente tem aqui um exemplo de invocação de método com bytecode invocação padrão mesmo nesse caso aqui eu estou fazendo a invocação de um método que está implementado em uma classe qualquer um método de instância que é um lookup virtual e eu tenho dois números que não fazem nenhum sentido tirando o 42 que é a resposta para tudo então basicamente eu tenho o 39 que é uma constante dentro da máquina virtual do código que eu compilei que tem lá o nome do meu método esse cara aqui é o mais que a gente queria chamar que na realidade não é mais é o op plus infelizmente 42 é a assinatura desse cara com os tipos até aqui triste nesse caso aqui como a gente está fazendo uma chamada invoque virtual eu sou obrigado a passar toda a informação de tipos quando a gente vai para a próxima chamada que é uma chamada de invoke dynamic a coisa já muda e muda muito de figura o formato da chamada muda eu tenho invoke dynamic e o nome explicitamente aqui note que ele não é mais uma constante eu consigo passar qualquer tranqueira que eu quiser aqui isso é uma maravilha depois eu tenho dois caras aqui um tal de bsm e o bsm sig isso aqui não é nada mais nada menos do que o bom e velho slide que eu tinha mostrado a telefonista daquele slide a telefonista é esse tal do bsm mas a gente já chega lá daqui a pouco bootstrap method ou a telefonista no caso é quem é responsável para retornar um call site e agora a coisa confundiu de vez porque eu não tinha falado de call site até agora um call site essencialmente é o lugar onde acontece uma invocação por exemplo vamos pensar lá no 1 mais 2 de novo aquele exemplo idiota que a gente colocou no começo da apresentação onde está acontecendo essa invocação quando eu chamei lá 1 mais 2 passando 1 mais passando 2 como argumento naquele momento da invocação está acontecendo um processo de lincagem entre esses dois objetos eu tenho que passar mensagem essa mensagem passa por algum lugar lembra lá orientação objetos passar mensagens todo o local onde acontece a troca de mensagens é chamado de call site falando de invoque dynamic e de jvm o call site é o lugar onde vai ter o método de handle que a gente tinha falado agora há pouco um ponteiro de função mas ok no caso do java vai ser um ponteiro para um método que vai apontar para um tal de target method compliquei tudo outra vez o target method não é nada mais nada menos do que aquele nosso op plus lá que a gente estava tentando mostrar será que isso é mágica? porque é tão complicado de acreditar nesse monte de código que eu estou tendo que escrever para chamar um mais que eu já começo a duvidar mas enfim voltando para o nosso desenho bootstrap method fez o que? olhou aonde foi a invocação feita invoque dynamic foi e falou por favor some esses dois objetos aqui o bootstrap method olhou para esse objeto e falou o método que você quer é o que está lá ele vai catar um método de handle que seria o cordãozinho aqui da telefonia e vai ligar a chamada que você fez esse método de handle com o método de destino que você quer chamar depois que ele fez a conexão aí que acontece a mágica quando você pega e liga para alguém aqui já fez alguma vez na vida uma ligação intermediada por telefonista? pois é não esse modelo velho mas tem um modelo novo que se chama secretária ou recepcionista você liga para uma pessoa queria falar com fulano de tal peraí que eu vou transferir depois que a ligação foi transferida você precisa falar com a recepcionista de novo? não é a mesma coisa aqui só que antigamente ia ter um negócio bizarro desse para ela ligar uma linha com a outra hoje em dia eu vou ter o que? o invoke dynamic a partir do momento que eu peguei e fiz o link entre o method handle e o target method a segunda invocação de invoke dynamic já vai direto eu não preciso passar por esse processo todo qual que é esse processo? esse processo é olhar dentro do meu da minha classe mapão procurar a implementação do método que estava naquele objeto e chamar ou seja eu estou cortando cinco etapas do meu processo praticamente e trocando por uma resultado 400 500% de ganho de performance na lata você vai ter uma linguagem dinâmica que roda em alguns casos mais rápido do que a própria linguagem mãe que é o Java um dos benchmarks que a gente fez no Jhub era justamente catar lá um objeto comum e chamar um getter exemplo mais bobo tem lá um arroba nome lá dentro do do Ruby e eu vou lá e chamo consulto aquele valor primeira chamada é um pouquinho mais lento chama a telefonista configurou tudo depois da sequência começa a invocar começou a invocar aí acontece outra mágica quando a gente estava olhando um mapão o problema de fazer um hash lookup que é olhar dentro de um mapa com uma chave devolver um valor é que isso é um inferno de otimizar porque a JVM não consegue enxergar não só a JVM como qualquer outro just in time compiler um compilador que olha o código executando para poder otimizar ele não consegue enxergar a chamada toda a consequência direta disso é que ele não consegue ligar o ponto A até o ponto B porque tem muitos intermediários num caso desses a própria JVM já que você instruiu ela como que faz a chamada ela já sabe como consultar o grafo de chamada inteiro e consegue fazer o inline desse cara e trazer para cá então na segunda invocação que eu fiz desse getter ele não vai mais olhar um monte de coisa ele já vai devolver o valor direto então chega alguns casos que é o caso do Java ele tem algumas chamadas de segurança na hora de invocar uns métodos que eu consigo até dar um bypass nesses caras usando invocar dinâmica eu tenho um cenário de que eu posso ter um código Ruby pensa todo overhead de uma linguagem dinâmica vai tudo para o saco fica mais rápido que o Java nativo então o potencial desse negócio é tão grande justamente por quê? porque eu consigo literalmente comer o almoço do Java eu consigo sair na frente e principal com as linguagens que a gente tanto gosta não só o Ruby como JavaScript rodando na máquina virtual Java Python qualquer outra linguagem dinâmica só que o invoque dinâmica ele não está sozinho nessa história ele tem alguns amigos bem interessantes um desses amigos é um tal de switch point esse cara foi introduzido também no Java 7 ele tem uma função interessante ele é um fusível de larga escala qual que é a ideia de um fusível? quando ele queima desliga tudo eu não consigo reutilizar um fusível quer dizer eu posso usar uma moeda mas não é muito saudável a ideia é o quê? pois bem a ideia de um fusível era para ele queimar você ter que usar um novo nesse caso no Java ele funciona conforme esperado eu coloco esse cara na hora que eu estou configurando por exemplo uma constante no Ruby porque as constantes do Ruby elas tem um comportamento bem interessante as constantes do Ruby elas são meio inconstantes porque eu consigo alterar o valor de uma constante na hora que eu quiser sim você que fez careta nunca tinha visto isso mas alguém nunca tinha visto isso? pois bem vamos ver agora isso vale muito a pena é uma das coisas mais bonitas da linguagem Ruby é tão fantástico você tem uma constante para que eu vou querer uma constante? eu posso alterar o valor dela o Ruby muito educado vai me dizer olha você já inicializou a constante eu consegui alterar o valor consequência acesso a constantes no Ruby não tem nenhuma vantagem de performance do que acessar uma variável normal elas são praticamente tratadas como variáveis pelo MRI que é a implementação padrão do Mets e é lógico a gente do Jhub ia fazer um negócio um pouquinho melhorzinho qual que é a sacada? vamos vamos colocar os pingos dos is existem dois tipos de programa que um programador faz tem o programa limpinho e tem o programa porco vocês concordam? se você for limpinho seu código vai rodar absurdamente rápido agora se você for sujinho você vai pagar por isso e vai pagar caro pois bem lembra daquela maquinaria da telefonista? eu vou lá no Bootstrap Method e vou falar olha eu estou criando uma constante só que essa constante pode mudar o valor então eu vou pegar e vou colocar um switch point e vou amarrar com o processo todo eu vou falar olha essa ligação é válida enquanto não mudar o valor da constante a hora que mudar o valor da constante o fusível queima e é mandada uma mensagem entre a JVM que pega todas as threads da VM e tem visibilidade instantânea então aconteceu o evento de trocar o valor da constante ele destrói tudo que ele sabia sobre essa constante e vai fazer o relink do processo inteiro moral da história se você usar uma constante como uma constante por favor você vai ter custo zero é o equivalente a ter um public static final dentro do Java que é o jeito mais rápido de você acessar um valor em Ruby se você ficar trocando o valor da constante sinto muito você vai pagar três vezes o preço razoável né pois bem esse cara aqui é uma das grandes sacadas porque a gente não usa ele só para o caso das constantes e inconstantes a gente usa ele para o caso também do seguinte aproveitando que você está aí em Python eu consigo mudar também as classes corda consigo fazer monkey patch agora consegue ótimo pois é agora é possível mudar as classes fazer monkey patch nas classes da standard library no Ruby isso sempre foi possível e tem um monte de gente que ama isso e tem um monte de gente que odeia isso amargamente pois bem poder mudar as coisas é legal só que qual que é o preço que eu tenho se eu posso mudar a implementação de uma classe que está na minha standard library a consequência é que eu não posso implementar nenhum truque de otimização porque eu não tenho como garantir se alguém mexeu ou não deixa eu só falar o que ele falou ali provavelmente eu vou conseguir mudar uma instância de uma classe que estava lá na standard library no Ruby não eu mudo a classe mesmo é muito pior assim ou melhor depende do ponto de vista se eu consigo mudar uma coisa que está na standard library a consequência é que eu não consigo otimizar isso de jeito nenhum por que? qual que vai ser o passo zero da minha rotina para invocar um método de uma classe tipo da string por exemplo vamos lá olhar para a string opa teve alguma mudança sempre que eu for fazer uma chamada eu tenho que perguntar para essa mudança para tudo agora você imagina o caso da string que é o mais clássico onde que a gente usa string no código? pelo amor de Deus tudo quanto é canto consequentemente todo meu código que faz acesso a strings tem que passar pelo raio da verificação foi modificado então o que a gente faz com isso aqui? a gente inverte o jogo agora em vez de eu perguntar se foi modificado eu simplesmente deixo a telefonista fazer a ligação e eu posso confiar que o fusível vai queimar se alguém mudar então eu consigo ter performance de uma classe que tivesse sido definida estaticamente num objeto dinâmico e aí a coisa muda de figura e fica animal porque a performance que eu ganho para acessar coisas que estão estáveis e aí logo vem aquela outra regra bonita lembra do código limpinho versus código sujo? se eu preciso alterar uma classe que quer seja de sistema ou quer seja minha se eu quero fazer metaprogramação poxa faz logo na inicialização do teu programa e para de mexer com a classe porque se você está fazendo muita mágica em runtime isso pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa ruim desde que você saiba o que você está fazendo não tem problema mas existe um custo de performance de ficar mexendo nas coisas é assim eu chegar enquanto o avião está voando e resolver trocar a turbina não é muito saudável pois bem às vezes é necessário mas se a gente puder evitar é bom então você vai ganhar todo o benefício de que você teria numa linguagem onde você não pode mudar as coisas e só vai pagar o preço quando você mudá-las essa é a grande sacada que a gente tem do invoque da Enem que aí nesse caso no switch point nesse caso específico eu acho que o controle morreu bom a gente tem algumas outras coisas que são inerentes da programação de linguagens dinâmicas na JVM que são tristes de lidar e um dos objetivos do pessoal que trabalha com linguagens dinâmicas no dia a dia é de tentar tornar as coisas que são muito chatas de fazer um pouquinho mais simples e uma das coisas que a gente começa a fazer é bytecode é um inferno gerar bytecode mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais divertidas que você pode fazer por quê? porque é mais fácil do que gerar assembly e assim menos perigoso também porque dependendo do assembly que você gerar você pode arrebentar com a sua máquina enfim mexer com bytecode é legal no geral você consegue fazer um monte de coisas bacanas e você vai aprender uma quantidade absurda assim o fato de tentar mexer com bytecode fazer as coisas no baixo nível dentro da JVM você aprende muito e você passa a olhar os seus programas de outra forma porque você escreve o código quer seja Java quer seja Ruby qualquer código que você escreve você pensa o que vai ser gerado na ponta e aí muda totalmente de figura a história para gerar bytecode estava muito ruim de gerar usando o ASM que é a biblioteca normal que a gente tem para gerar em Java e aí eu criei uma DSL interna ou seja infelizmente simples informar mas é código Java para poder gerar bytecode isso aqui foi uma cópia descarada de uma biblioteca que o Nutter criou que é o bytescript que usa Ruby para gerar bytecode Java então pegou ideias de que tinha lá de uma coisa legal de gerar bytecode exemplo bem besta tudo bem o código está horrível ignorem isso aqui vamos olhar eu tenho lá um método chamado define method que eu passo lá o nome do método quais são as permissões se é público se é estático se é sei lá o que passo a assinatura dele recebe tantos argumentos devolve sei lá o que tudo com strings aí eu não tenho nenhuma tipagem aí disponível eu estou gerando um código que vai ser executado depois crio uma constante hello world depois eu faço uma chamada get static no campo out da classe system vocês até já sabem onde você vai chegar depois eu vou lá esse cara tem um tipo print string aí eu vou lá troco eles na pilha lembra estou numa máquina de stack dou um invoke virtual no método println que tem essa assinatura vai pegar o cara que estava no topo da pilha e vai imprimir estou fazendo lá o bom e velho hello world em bytecode isso aqui já é infinitamente mais fácil de trabalhar do que você fosse trabalhar com asme para você trabalhar com asme você tem que criar um visitor alguém aqui não sabe o que é visitor é um pattern que você tem aí ó já comecei a falar coisa de enterprise aqui não joguem os tomates pelo amor de Deus é um design pattern que você tem que você tem uma árvore uma estrutura de árvore no geral e você vai passando o código por ele visitando cada nó dessa árvore e fazendo alguma coisa quando você chega nesses nós existem vários tipos de visitar você pode visitar a árvore por fora visitar a árvore por trás enfim tem N jeitos de fazer isso é um troço que se você nunca estudou nunca fez um na vida é legal de fazer aumenta os repertórios de truques que você tem para resolver um problema que algum dia você tem é interessante pois bem no asme você é obrigado a trabalhar com visitores o tempo todo eles são mais rápidos mas ao mesmo tempo é mais chato de fazer é um código que é bem feio pois bem e aí a gente tem um outro problema lembra que eu falei para vocês do método de handle que era lá um ponteiro de função ele ali quando ele falou não isso aí é um ponteiro para um inteiro ele não estava muito fora da realidade não porque é o seguinte a sintaxe é horrível assim como a sintaxe para ponteiro de função é horrível em C a sintaxe para o ponteiro de método dos métodos de rendos do Java é terrível também por quê? por um único e simples motivo o cara que desenvolveu essa API é uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida o cara é muito muito inteligente consequência ele ora ele basicamente criou toda a API em cima do lambda cálculos alguém já ouviu não ouviu falar nisso? é um terror pois bem é um caso de você chegar e estudar é um negócio muito animal mas sinceramente está muito acima da minha compreensão eu sou mortal basicamente pega alguns conceitos de matemática para explicar a boa parte do que está acontecendo na programação é um negócio bacana só que de boa é muito difícil eu cheguei eu li li, li, li não entendi quase nada é triste mas é o que acontece então só para vocês terem uma ideia eu consigo representar uma lista com lambda cálculos usando só funções matemáticas uma função que empurra na outra que empurra na outra que empurra na outra e o que aconteceu? é bizarro dizem que dá para você fazer qualquer tipo de coisa com lambda cálculos e eu não duvido eu não entendi aqui é complicado mas a ideia é a seguinte essa API do método de Handles é muito poderosa mas ao mesmo tempo é muito complicado de trabalhar porque você meio que tem que pensar nas coisas de trás para frente pensando nisso o Nutter o Charlie Nutter do J.Ruby criou o Invoke Binder que é basicamente API de método de Handles para mortais é muito mais fácil de usar mas é ordens de magnitude mais fácil de usar porque em vez de você ter que pensar no resultado da transformação que você criou para gerar lá na ponta não você fala o que você quer olha eu quero aqui primeiro eu tinha um método que recebia um objeto e um inteiro troca agora pega esses dois argumentos e permuta agora faz o seguinte toda vez que tiver um inteiro converte ele para um double para mim por favor aí você vai lá e coloca mais um agora faz o favor para mim coloca para mim esse outro valor padrão ele vai lá e coloca ou seja a API faz as coisas do jeito que um ser humano pensa beleza só nisso aí a nossa facilidade de trabalhar com o método de Handles aumentou e aumentou muito antes de eu partir para o próximo exemplo vamos dar uma olhada rapidinho no exemplo do Invoke Binder aqui enquanto a minha IDE carrega sabe como é que é Java não precisam nem não precisam me zoar então o cenário básico aqui de aqui eu tenho um exemplo bem básico dessa nova API que eu tinha falado para vocês eu tenho lá um método de Handle que eu iria criar lá em forma normal ao invés disso eu uso esse Binder ponto Filter por favor filtre o primeiro argumento e passa esse método de Handle para ele trabalhar esse cara aí depois converte o objeto para a JS converte essa assinatura que vinha lá para essa assinatura então ele vai fazer o que? internamente ele vai criar uma função que faz cast então assim tudo isso ele vai compondo um monte de operações que vão executar uma porrada só então assim é bem bacana mesmo e no final ele vai fazer o Envoking Virtual olha que interessante o que eu tinha no Bytecode era obrigado a fornecer no Bytecode eu consigo fazer via uma API programática então aqui já aumentou minhas possibilidades absurdamente do que eu posso fazer e chegando no tal do poliglote a gente tem outro cenário interessante imagina que a JVM consegue rodar mais de uma linguagem ao mesmo tempo faz sentido? para começar apesar de o pessoal de Ruby brigar tanto e querer dizer que processos é o melhor jeito de usar o recurso da sua máquina um dos grandes recursos da JVM é realmente é conseguir rodar várias threads tem um suporte a threads muito bom fora mais um monte de vantagem eu não vou fazer mais propaganda da JVM que não precisa a gente sabe que é um negócio muito bom a ideia é a seguinte eu consigo rodar dentro da mesma JVM várias coisas ao mesmo tempo por exemplo rodar um programa em Jiton rodar um programa em Jhub rodar um programa com Rhino ou com o DINJS ou seja aqui logo de cara eu já dei três exemplos a mesma JVM rodando Javascript Ruby e Python aí eu pergunto como é que eu faço para passar objetos entre essas linguagens normalmente a primeira coisa que qualquer programador veterano vai te falar é serializa esse cara para um formato intermediário passa para outra linguagem faz o parse é o feijão com arroz um exemplo estamos em 2012 o que eu ia fazer eu ia gerar um JSON do meu objeto e passar eu não ia gerar XML né pois bem então eu vou pegar e vou fazer alguma coisa desse tipo mas existe alguma forma um pouco melhor de trabalhar isso e a ideia é a seguinte como que eu faço para criar uma nova instância de uma classe em Ruby eu vou lá nome da classe ponto new como é que eu faço para criar uma nova instância em Java new nome da classe em Python como é que eu crio uma nova instância nome da classe chamando chamando com os parênteses ali no final moral da história eu não tenho como instanciar objeto em todas essas linguagens por que eu não crio uma espécie de protocolo bem simples que se todo mundo concordar em seguir esse protocolo eu simplesmente falo olha aqui tem um troço que parece uma classe então instancia para mim alguma coisa daí pois bem aí que nasceu o tal do MOP que é o meta object protocol é justamente qual que é a ideia seria muito lindo e muito prático se eu conseguisse passar objetos entre as linguagens e eles cruzassem a barreira da implementação da linguagem e se comportassem como objeto da linguagem destino por exemplo eu tenho um objeto Python padrão lá um carro que tem cor modelo coisa do gênero quando eu passo esse objeto lá para a implementação de JavaScript que está rodando na mesma máquina virtual esse objeto é recebido como se ele fosse um objeto JavaScript se esse cara tinha funções lá no Python tinha métodos ou no Ruby chegar aqui do outro lado ele também vai ter métodos ou funções dependendo do caso de como você encara isso ou seja transitar um objeto entre três linguagens diferentes sem ter que serializar e ele se comportar como a linguagem de destino essa tranqueira torna isso possível e é bem bacana ele basicamente tem uma use invoke dynamic obviamente então você diz se você fizer uma chamada por exemplo din2.call nome do método e passar o objeto ele vai chamar aquele método o resto dos argumentos que você passar ele vai passar para aquele método e por aí vai isso aqui é muito poderoso só que é muito complicado também por razões óbvias se eu tenho um negócio para comunicar entre as linguagens eu também tenho implementações disso primeiro foi um cara que eu não faço ideia de como pronuncia o nome do país dele mas enfim é um cara lá da Europa é Atila Zeged uma coisa assim ele é de lá e ele pegou e criou esse framework chamado Dynalink e ele começou a rascunhar como seria a implementação desse protocolo beleza ele colocou esse negócio para funcionar e aí nós lá no DINJS começamos a mexer com o Dynalink e aí a gente percebeu que tinha umas coisas que não estavam do jeito que a gente gostava e o legal é open source a gente pode ter competição isso é saudável todo mundo ganha então a gente pegou e fez um fork entre aspas que foi meio que um rewrite e a gente tem mais um cara que implementa o meta object protocol no mercado então a gente tem mais um cara trabalhando com isso vamos ver onde esse negócio vai dar até agora a gente tem duas implementações do meta object protocol aí a gente tem que ver quem que vai ganhar a adoção ou que cada um pode aprender um do outro mas esse negócio tem um grande potencial de ir bem longe bom depois de ter ficado falando aqui com vocês um tempão de um monte de coisa bizarra a respeito de uma linguagem que nem todo mundo gosta que é uma linguagem bem sucinta que não tem não é verbosa de jeito nenhum aí eu pergunto por que diabos eu estou falando de Java numa conferência de linguagens dinâmicas a questão é simples e fácil de responder é quantas pessoas trabalharam para desenvolver a JVM uma tonelada muita gente trabalhou na JVM a JVM ela tem um monte de coisas que são assim ah eu queria saber de garbage collector o que que tem de mais bacana mais de cu de garbage collector no mercado olha para a JVM basicamente um monte de empresas se juntaram e colocaram o melhor do melhor do melhor dentro de um troço então tudo bem eu concordo com a maioria do pessoal que tem resistência com Java a maior resistência com Java é a linguagem Java porque é feio porque é uma tristeza mas o lance é que a JVM inicia uma peça de engenharia que é fantástica então isso não vai ser tão fácil de ser substituído e muito menos não deve ser subestimado dá para fazer muita coisa legal usando os recursos que tem lá estava conversando com eles ali agora há pouco antes da palestra que o pessoal começou a comparar a JVM com o MRI que é a implementação de Ruby lá do padrão implementado em C e o que aconteceu? pega uma aplicação que gasta 250 MB de RAM e começa a trabalhar com ela a JVM fica com o gráfico mais ou menos aqui assim e está vindo trabalhando em paz a implementação do Ruby padrão começa a subir exponencialmente o tempo que demora para coletar os objetos até um ponto que fica impossível de usar a aplicação o mesmo benchmark enquanto a JVM estava tranquila a implementação do Garbage Collector lá estava arrebentando gastando 100% de CPU dando pausas de 5, 6 segundos para poder servir a próxima requisição é muito tempo é muito tempo mesmo e isso é porque a implementação do MRI é ruim? de jeito nenhum é que a do JVM é melhor esse que é o ponto você tem muita gente trabalhando num negócio há muito tempo investindo então você vai colher resultado e quando eu falo disso eu não estou falando só de Garbage Collector eu estou falando do JIT Compiler eu cato um código Java que era ruim a JVM começa a olhar esse cara executando e fala hum está fazendo isso aqui muitas vezes pega esse pedaço recompila e ir para ASME para a assembly da plataforma que está rodando então assim tem uns casos bizarros lá que você vai pegar um código normal escrito em Java e você vai ter no final um assembly eu não tive que escrever a assembly e eu consegui uma performance que as vezes eu consigo até mais superior que o próprio C++ ou até que o próprio C difícil é muito difícil você lutar com argumentos desse tipo então ao invés de ficar com resistência porque eu não gosto de Java simples não precisa gostar de Java goste da JVM é ela que vai resolver seu problema de larga escala e claro não é a única alternativa do mundo você pode ter outras coisas que você pode usar também você não é obrigado a usar a JVM de forma nenhuma é só mais uma ferramenta não temos religião nesse sentido pessoal falando de futuro a JVM e a JDK por consciência o kit de desenvolvimento do Java está evoluindo muito rápido então a gente já tem o Java 7 que já está rodando hoje já tem suporte em volta da NM já está pronto para uso entre aspas e já tem o Java 8 que está vindo mais rápido ainda com mais um monte de vantagens e finalmente eles começaram a mexer na linguagem Java mesmo então agora ela vai ficar menos detestável a gente vai ter suporte finalmente a ter Lambdas que já é uma evolução absurda enfim a plataforma está evoluindo bastante e vale a pena ficar de olho mesmo que você não curta muito Java ou JVM pode aparecer alguma coisa que vai te salvar a pele na hora que você precisar e para fechar eu tinha falado de invoke dynamic falei aqui de invoke dynamic bastante um projeto maluco que surgiu agora é e se a gente matasse o invoke virtual o invoke static e todos os outros invokes e convertesse tudo para invoke dynamic inclusive as classes javas normais pois bem tem um projeto lá no github depois se alguém quiser saber me pergunte que ele vai pega o seu jar lá com as suas classes olha lá e troca tudo por invoke dynamic e vai fazer o tratamento de como vai fazer as chamadas no código java mesmo então você tem como pegar e alterar a forma que as coisas são invocadas e de repente fazer alguma coisa legal pode ser um experimento maluco pode ser um experimento maluco como também pode dar muito certo enfim coisa para se manter para manter em mente controle remoto é isso aí pessoal perguntas perguntas e aí E aí